Olá, alunos! Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre helenismo, filosofia medieval, período recacentista e filosofia moderna. Vamos abordar como é tópico desse, bem sucinto, para termos uma compreensão de cada período histórico dentro da filosofia. O helenismo. A filosofia helenística é uma filosofia que se encaixa na filosofia clássica greca. A filosofia helenística tem várias escolas. Nós vamos ver o cinismo, o pistoicismo, o terrorismo. Ou seja, são vários filósofos que desenvolveram uma filosofia totalmente diferente daquela filosofia, também, podemos dizer-se, clássica, platônica e aristotélica. O primeiro ponto que nós devemos entender na filosofia helenística é que os helenistas, na maioria deles, não eram gregos. Só para ter uma ideia, eles não eram gregos. Porque na Grécia Antiga, a ideia de cidadania era muito restrita. Por exemplo, logo no seu primeiro período, o cidadão grego seria um homem, a partir de 21 anos, ficavam as mulheres, crianças, estrangeiros. Ou seja, até para conseguir uma propriedade na Grécia Antiga, o homem não tinha como, só se fosse um grego. Então, nós vamos desenvolver essa filosofia helenística aí. Cada escola dessa vai tratar um pouco sobre a filosofia, principalmente no campo ético. Principalmente no campo ético. Não é à toa que vai ter um personagem muito importante do helenístico, chamado Diógeni Laércio. Diógeni Laércio, ele era um filósofo totalmente diferente de toda a tradição filosófica. Por que, professor, ele é diferente? Porque ele vivia em um barril, dentro de um barril. Não é à toa que alguns filósofos do mundo contemporâneo, moderno, vêem Diógeni Laércio como um filósofo louco, ou consideram ele como um sócate demente, sócate louco. Por quê? Porque, primeiro, ele vivia dentro de um barril. Ele vivia muito dentro de um barril. Quando Diógeni saía do seu barril, ele parava próximo das estátuas e pedia esmola. Não é à toa que tem uma história de Diógeni e Alexandre Grande. Certa vez, o Alexandre Grande foi se encontrar com o Diógeni. E aí, quando ele chega próximo do Diógeni, ele fala o seguinte. Diógeni, Alexandre Grande, o Grande que pede uma serpão, ele me fala o seguinte. Diógeni, pede o que você quiser que eu te darei. E aí, Diógeni vira para o Alexandre Grande e diz assim, ó, eu quero só que você saia de frente do meu sol. Porque, naquele momento, Diógeni estava tomando banho de sol. E aí, conta-se a história que Alexandre Grande virou isso a si mesmo. Que, se ele não fosse Alexandre Grande, ele queria ser Diógeni. Mas, por que ele queria ser Diógeni? Porque a filosofia linguística era uma filosofia desprendida das coisas materiais. Não é à toa que nós vamos ver filósofos vivendo como pessoas naturalistas. Muito próximo do que nós observamos aqui no mundo moderno contemporâneo, no século XX, por exemplo, na década de 70, 60, 70, 70, nos Estados Unidos, quando surgem um movimento chamado movimento hippie. O movimento hippie era o que pessoas naturalistas, que eram vegetarianas, que viviam nus, que viviam comunidades, eram pessoas totalmente diferentes, era uma forma de contracultura, a cultura nossa querida para estabelecer, enfim. Então, é muito parecido com os filósofos helenistas. Ou seja, Diógeno Aécio, conhecido como, podemos dizer, o Chaves, o mundo moderno, ele via assim. E certamente perguntaram para ele, por que ele pedia esmola para as estátuas? E aí ele responde o seguinte, que ele exercia algo que o homem não poderia dar. Porque o homem, muitos de nós, quando vamos dar aula, sempre tem uma intenção. E aí você pode perguntar, não. Quando eu dou aula, dou uma esmola, dou uma cesta básica, dou isso, aquele outro, eu não tenho uma intenção, mas tenho uma intenção por trás. Sempre. Às vezes é de punho material, de punho moral, de punho religioso, enfim. Sempre há uma intenção por trás. De repente, você alcança o céu, se eu der uma escola, se eu praticar o bem, vou alcançar o céu, a salvação, enfim. Então, o dióxido mais um nos mostra algo totalmente diferente, ou seja, de ser distribuído às coisas materiais. Ou seja, a filosofia herenística, ela busca isso, mas não nos vêem esses vários filósofos. Quando sermos do herenismo, chegamos na filosofia medieval. A filosofia medieval é uma filosofia totalmente atípica, por exemplo, da filosofia clássica e da filosofia moderna. Mas por que ela é atípica? Porque ela considera uma filosofia religiosa. Porque quando nós vamos analisar os filósofos dessa filosofia medieval, nós vamos ver Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Cada um desses filósofos desenvolveram o seu método de estudo, a sua escola. O primeiro vai desenvolver a chamada patrística, que nada mais é, ou que tem significado de paz, porque nós vamos ver Santo Agostinho, Santo Agostinho, que nasceu no norte da África, e que vai desenvolver a sua filosofia religiosa, porque qual é o objetivo da filosofia medieval? É fazer uma união, uma união entre fé e razão. Ele vai fazer essa instrução entre fé e razão, onde a razão agora vai estar a serviço da fé. Nós estamos aqui entrando na chamada Alguidade Média, onde tudo passava pelo grito da Igreja Católica. E aí Agostinho vai escrever um livro, que é muito conhecido, muito importante, que é chamado A Cidade de Deus e A Cidade dos Somos. Ele vai desenvolver na sua filosofia e vai dizer que existem duas cidades. Não é a base de Agostinho é Platão. A base filosófica de Agostinho é Platão. E a base de Tomás de Aquino é Aristóteles. Ou seja, Agostinho vai descobrir sua filosofia, filosofia medieval, onde ele vai chamar a patrística, e aqui ele vai falar a estudo dessa Cidade de Deus e essa Cidade dos Somos. De vez em quando, existem duas cidades que habitam, vivem juntas, só que existe uma cidade que é verdadeira, que é a única, que é a Cidade de Deus. E ele vai dizer que a Cidade dos Somos seria a nossa cidade, o nosso mundo. Já Tomás de Aquino, que nasceu em Aquino, na Itália, vai desenvolver a chamada Escolática, onde aqui também já tem vários estudos no campo teológico, no campo matemático, no campo artístico, enfim, vários estudos aqui já de Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino tem como base Aristóteles. Porque Aristóteles vai falar a respeito do chamado Coutor Imóvel, quando ele vai falar a respeito do infinito, de uma ideia de imitável. Não é a coisa que Tomás de Aquino vai pegar esses estudos de Aristóteles para trazer uma base para falar a respeito de Deus. Porque a respeito, quem é Deus? Aí, aquilo vai dizer o seguinte, Deus é o infinito, é o imitável. Deus é o contorno imóvel da humanidade. Mas, ó, Deus é o contorno imóvel da humanidade. Ou seja, ele está servindo a razão, a filosofia, ó, para ser a barra de quem está fé. Porque a fé, você não busca um precedente. E a filosofia busca essa questão racional. Ou seja, ele precisava dar uma base para os seus estudos. E é aqui que Aquino vai desenvolver a sua filosofia. Filosofia Escolática. Porque ele vai dizer que o que seria Deus? Deus é o contorno imóvel. Mas como é o contorno imóvel? É aquele que convimenta o mundo, mas não pode ser convimentado. É aquele que dá a origem ao mundo, mas não pode ter uma origem. É como se fosse assim. Por isso que ele vai falar também do campo da liberdade. É como ele desce um movimento para o mundo, só que ele deixasse esse mundo em movimento, como se fosse um movimento eterno, eterno. Onde ele, Deus, o Criador, o que deu o movimento, nunca mais interferisse nessa relação, neste mundo. Ou seja, o mundo existe. E ele permanece. E ele está em movimento. Por isso que a base dele é o pensamento aristotélico, para trazer uma base para essa teologia de Atom de Tomás de Atom. Quando saímos dessa filosofia medieval, caminhamos para o período renascentista, o Renascimento. O Renascimento é um período muito importante, é chamado de Renascimento do Humanismo. Por que um período importante? Porque aqui no Renascimento nós vamos ver, eu diria, várias revoluções. Vários movimentos. Por exemplo, nós vamos ver o surgimento do Taro, das ciências, da física moderna. Nós vamos ver a reforma protestante. Nós vamos ver o surgimento do racionalismo cartesiano, racionalismo filosófico, moderno. Nós vamos ver, ou seja, vários e vários eventos surgirem aqui no Renascimento. No Renascimento, para nós não vermos o Renascimento, precisamos de um contexto histórico. O Renascimento surgiu na Itália. E as principais cidades desse Renascimento foram a Florença e Veneza. E o Renascimento surge dos chamados Mercenas, da família Bess, por exemplo. Mas o que seria os Mercenas? O Mercenas era um comerciante que começaram a adquirir muito dinheiro, o que vai dar origem lá, depois, à burguesia. Só que o burguês não é nobre, ele não tem esse tipo de nobreza. Ele tem dinheiro, mas não tem o título. Então, o que esse Renascente já faz? Ele começa a patrocinar, ele começa a invertir em dois campos, na ciência e na arte. Não é à toa que no campo da arte, no campo científico, nós vamos ver vários personagens, por exemplo, Leonardo da Vinci, nós vamos ver Michelangelo, vamos ver Dona Péu, vamos ver entes artistas, entes cientistas surgirem nesse período do Renascimento. Então, esse período, ele é muito importante o período do Renascimento, porque é um período de transição onde nós estamos saindo da chamada Alta Idade Média, caminhando para a Baixa Idade Média. Não é à toa que esse período do Renascimento é cientista, nós vamos ver a chamada Reforma Contestante, que foi iniciada por Martínio Lutero. Martínio Lutero não concordava com todas as doutrinas impostas pela Igreja Católica, principalmente pela revenda de indulgência. E aí, Martínio Lutero rompe com a Igreja Católica, e o primeiro hábito que Martínio Lutero faz é traduzir a Bíblia, que está no latim, onde poucas pessoas conheciam o latim nesse período, e ele traduzia a Bíblia do latim para o alemão, dando acesso a várias e várias pessoas. Não é à toa que ele prega as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha, como uma forma de romper com a Igreja Católica. Então, esse período renascentista é um período muito importante na história da filosofia, na história da humanidade. Só que também o período renascentista é uma volta, mas a volta é o que? É o mundo greco-romano. Qual que é o mundo greco-romano? O mundo grego é o mundo que buscava a perfeição. Perfeição do quê? Do corpo, do conhecimento, mas principalmente do corpo. E é aqui nesse período renascentista que vai surgir a chamada filosofia moderna. A filosofia moderna surge com um filósofo francês chamado René Descartes. René Descartes vai desenvolver o chamado racionalismo cartesiano. Mas o que seria esse racionalismo cartesiano? René Descartes vai dizer que existem conhecimentos que são inatos ao indivíduo. Ou seja, existem conhecimentos que nascem com a pessoa, com esse indivíduo. É o chamado racionalismo cartesiano. Mas para a pessoa, o que seria esse conhecimento? Ele vai dizer, ó, o conhecimento a respeito de Deus. O conhecimento a respeito do espaço-tempo. Os conhecimentos geométricos, da matemática. Ou seja, são conhecimentos inatos ao indivíduo, que nascem com o próprio indivíduo. Por isso que é conhecido como um racionalista. Em oposição a essa filosofia moderna, racionalista, surge a chamada filosofia empirista e a chamada filosofia britânica. A filosofia britânica é uma filosofia que vai se opor a esse racionalismo. Dizendo o seguinte, que o indivíduo, ele só conhece a partir do momento que ele tem contato com a natureza. Através de quem? Através dos seus sentidos. Não é a coisa que logo vai dizer que a pessoa, o indivíduo, ele é uma tábua rasa. Ele é um papel em branco. E só a partir do momento que ele tem o contato com o mundo, com a natureza, que ele vai adquirir o conhecimento. E a escola britânica, a escola empirista, ela tem que ser os expoentes como Francis Bacon, Beckley, Locke, Hobbes, entre outros, David Hill. E esses filósofos britânicos vão começar a se opor a essa filosofia, essa filosofia cartesiana, essa filosofia racionalista. Pois é aqui que nós vamos ver uma divisão da filosofia. Não que não tivéssemos visto anteriormente lá na filosofia clássica, através de Platão e Aristóteles. Mas é situado, mesmo quando o governo vem aqui na filosofia moderna. Porque agora, ora, você é racionalista, ora, você é empirista. Ora, você é cartesiano, ora, você é empirista, é filósofo da sensação. Ou seja, nós vamos ver uma oposição entre essas duas filosofias, entre essas duas formas de conhecimento. Conhecimento racionalista e conhecimento empirista. Nós vamos recapitular, fazendo nosso percurso histórico aqui, o primeiro periodismo até a filosofia moderna. Estudamos sobre os evangelistas, onde existem várias histórias, o pionismo, o estoicismo, o cinismo, entre outros. E esses filósofos aqui, eles eram filósofos naturalistas, eram filósofos que eram distribuídos das coisas materiais, das coisas do mundo. Eram filósofos totalmente, podemos dizer assim, diferentes da filosofia clássica, platônica e aristotélica. Também falamos a respeito da filosofia medieval, de Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho escreveu A Cidade e a Cidade dos Homens, e Tomás de Aquino escreveu A Suma Teológica. Aquino vai trazer, para a sua base, para a sua base religiosa, para a sua teologia, ele vai trazer a filosofia aristotélica, onde ele vai falar, que Deus seria o primeiro doutor imóvel da natureza. Agostinho vai falar da Cidade dele, da Cidade dos Homens, onde existem duas cidades, o aberto entre elas. Uma Cidade dos Homens, que seria a nossa cidade, o nosso mundo, e uma Cidade de Deus. Não é à toa que a base dele é platônica. Falando também do Renascimento, que foi um período importante, dividido entre águas, entre a filosofia medieval e clássica, para a filosofia moderna e contemporânea. O Renascimento foi um período ou uma volta ao mundo greco-romano. E esse Renascimento, ele vai surgir na Itália. Contemporâneo a esse período do Renascentista, nós vamos ver vários eventos, por exemplo, a Física Moderna, o Copérnico, o Caroleu, o Concreto. Nós vamos ver a Revolta Protestante, o Martínio Lutero. Nós vamos ver o suscrito da filosofia racionalista, como o Ndk. Nós vamos ver o suscrito da imprensa, o Guteberg, ou seja, nós vamos ver vários eventos para o suscrito desse mundo moderno.